Dando sequência às nossas andanças pelas cidades mais assombradas do Brasil, descobrimos mistérios e lendas assustadoras. Almas penadas que vagueiam por ruas sombrias, espíritos aprisionados em mansões decadentes, tragédias homéricas envolvendo famílias inteiras. Mas, para fazer justiça, poucas cidades provocam calafrios tão retumbantes quanto Recife. Conheça algumas histórias alucinantes e improváveis da bela e sinistra capital pernambucana. E mantendo a tradição, garantimos muitos e inúmeros momentos de puro cagaço. E se você gosta de histórias como essa, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois a próxima cidade poderá ser a sua. Perna Cabeluda Seria cômico se não fosse trágico, mas muitos recifenses testemunham que uma criatura bizarra ataca pedestres desavisados pelas ruas da cidade em noites escuras. A melhor descrição para a perna cabeluda é literal. Um espírito maligno teria assumido a forma de uma perna humana, repleta de pelos. O modus operandi da maligna criatura é simples. Escondendo-se atrás de postes e árvores durante a madrugada, ela aguarda sua vítima que ao passar por lá é derrubada por uma rasteira, e em seguida atacada com chutes e pontapés. Não tem como fugir, pois o membro corre muito rápido. E o massacre termina com a vítima quase desmaiada e estirada no meio fio. Caraca, se essa perna conseguir um par de mãos, está todo mundo lascado. Papa Figo Qual criança não ficava aterrorizada ao ouvir a história do homem do saco? Pois no Recife, a lenda é ainda mais extrema. Conhecido como Papa Figo, um homem abastado, debilitado por uma anemia que lhe conferiu um ar amarelado e sinistro, estava à beira da morte. Procurando por uma cura, descobriu uma receita sinistra. Ele precisava consumir o fígado de crianças saudáveis. Desde então, passou a perambular pela cidade com um saco escuro preto na mão, em busca de crianças birrentas, tocando o terror para manter sua dieta macabra. É claro! Também estou cagado de fome! A Cruz do Patrão À noite, o Porto do Recife se torna misterioso com a icônica Cruz do Patrão, um monumento que já foi um ponto de referência para navios. Com o tempo, ganhou fama como o local mais assombrado da cidade, associado a aparições espectrais e lendas sombrias. Há relatos de que escravos eram enterrados ali sem rituais religiosos apropriados, o que amaldiçoou o local. Houve eventos trágicos na área, incluindo um assassinato e acusações injustas, ou histórias de pactos demoníacos em busca de sorte e riqueza. A Cruz do Patrão ainda está de pé, atraindo curiosos durante o dia, mas à noite, dizem que é dominada por fantasmas e assombrações. Você duvida? Boca de Ouro Vestindo sempre um elegante palito a branco, sapatos bem engraxados, sem um chapéu estilo Panamá, esse ser diabólico aborda boêmios solitários pelas ruas desertas, pedindo fogo para acender um cigarro. Ao chegar perto da entidade, um cheiro de enxofre domina o ambiente e uma aparência cadavérica se revela. Emitindo uma risada macabra, o Boca de Ouro exibe seus afiados dentes de ouro. Escapar dele é inútil, pois ele reaparece a cada esquina, levando suas vítimas do pânico à exaustão. Na manhã seguinte, a vítima é encontrada desmaiada e ao retomar a consciência, tudo o que ela se lembra é do rosto desfigurado e cadavérico do Boca de Ouro. Galega de Santo Amaro Conta a lenda que uma loira muito atraente circula à noite pelas imediações do cemitério de Santo Amaro. Com sua beleza quase hipnotizante, ela atrai homens infiéis e de forma sedutora os convence a entrar no cemitério e segui-la até um determinado túmulo. Ao chegar em frente ao jazigo, algo terrível acontece. Uma aparência sinistra vai tomando forma. Enquanto a loira revela ser ali a sua morada, seus olhos ficam negros. Sua pele começa a descolar do corpo e finalmente, de forma horripilante, ela se transforma numa horrenda caveira. Com isso, a loira botou muito marmanjo para correr. É, parece que andar pelo Recife exige muita coragem. E você, conhece alguma história que não contamos? Deixe aqui nos comentários. E você, conhece alguma história que não contamos? E você, conhece alguma história que não contamos?